Eu tenho orgulho do meu bairro Onde a ginguba é cinquenta E o bombo é cada dez Onde jogamos com os contos E deixamos as velhas contentes Sou do meu bairro É onde nós sim Eu tenho orgulho do meu bairro Onde a ginguba é cinquenta E o bombo é cada dez Onde jogamos com os contos E deixamos as velhas contentes Sou do meu bairro É onde nós sim Eu tenho orgulho do meu erro Seja pequeno ou grande, aqui no meu bairro há sempre humildade Hoje eu cresci no meio dos cotas, onde aprendi a se educar Sabendo daquelas brincadeiras de apanha-lata no Feliz Cassão Daquela galera do bicapitão, Malesu, Maria Mulata Ela no meu bairro onde eu aprendi a fazer os free Ela no meu bairro onde tem a placa de todos os times Aquela mamãe da rua de trás que tá sempre a bullying Ela no bairro onde o vício não passa fogo Me dormimos de dia para vigiar a noite Diga-se, engaia, rua delícia, se capa, tem na roda, ponte Se andar é só andar Eu tenho orgulho do meu bairro Onde a jingúpa é cinquenta e o bombo é cada dez No meu bairro Onde jogamos com os contos e deixamos as velhas contêntes Eu sou no meu bairro No meu bairro É onde eu nasci Eu tenho orgulho do meu bairro Onde a jingúpa é cinquenta e o bombo é cada dez No meu bairro Onde jogamos com os contos e deixamos as velhas contêntes No meu bairro Do meu bairro É onde eu nasci Eu tenho orgulho do meu bairro Obrigado a todos os contas da banda Pelo apoio que vocês têm lhe dado Obrigado mamãe pela Kissangua A conta ser relho que tá sempre a serra A tia do bolinho Que tá sempre comigo Agora todos os dias cedo pra vender e trazer pão pros seus filhos Eu vou sentir saudade desse município Eu sou do bairro com orgulho e eu não minto Bairro humilde e sou tratado com carinho Muito obrigado por me darem esse brilho É lá no bairro onde o vício não passa fogo Me dormimos de dia para vigiar a noite Cazanga é rua da Itália, Toronto até nos abusar De andar é só andar Eu tenho orgulho do meu bairro Onde a jingúpa é cinquenta e o bombo é cada dez No meu bairro Onde jogamos com os contos e deixamos as velhas contêntes Eu sou do meu bairro No meu bairro É onde eu nasci Eu tenho orgulho do meu bairro Onde a jingúpa é cinquenta e o bombo é cada dez No meu bairro Onde jogamos com os contos e deixamos as velhas contêntes Eu sou do meu bairro Do meu bairro É onde eu nasci Eu tenho orgulho do meu bairro No meu bairro Eu sou do 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 meu bairro Obrigado.